Fala gurizada, tudo certo? Aqui é o Marcelo do Nerd vs Cast, trazendo hoje um rápido review sobre o filme Três Mulheres, Uma Esperança, que é um filme holandês dirigido pela diretora Saskia Dyssen, que está sendo lançado agora aqui no Brasil, foi lançado no último dia 8 de junho exclusivamente nos nossos cinemas e está sendo distribuído pela A2 Filmes. Três Mulheres, Uma Esperança é um filme de drama bem pesado aí, que vai tratar de um tema que às vezes a gente pode achar meio batido, que é a Segunda Guerra Mundial, mas ele foca em algo que não é tão comum de ver nos filmes e a gente vai ter a construção de uma amizade inusitada entre três mulheres que vão estar vivenciando a Segunda Guerra Mundial, mas também trazendo as especificidades das dores que elas acabam carregando. A gente vai ter a Simone, que é uma judia holandesa, que estava num trem quando ela saiu do campo de Bergen-Belsen junto com seu marido, esse trem acabou parando sem muita explicação perto do vilarejo alemão, esses prisioneiros decidem descer desse trem então e ir até esse vilarejo em busca de sobrevivência, em busca de uma cama, em busca de comida, enfim, e é ali que a gente conhece então a Simone e o Isaac, o seu marido. Elas acabam se deparando com o vilarejo que é dominado pelo exército russo, entre o grande contingente do exército soviético, nós temos uma atiradora chamada Vera e é ali que a Simone acaba encontrando a Vera. E nós também temos uma menina chamada Vini, que é recém, acabou perdendo a mãe quando o vilarejo foi dominado pelos soviéticos, então ela vive numa casa lá meio perdida, meio sozinha, meio jovem, sem saber o que fazer no futuro, e é justamente nesse contexto então que essas três histórias vão acabar se cruzando. É um filme pra todo mundo? Cara, não, isso eu já posso deixar muito claro, ele não é um filme feito pra todo mundo, ele vai ter uma hora e meia, uma hora e quarenta, quem tá esperando a ação, velho, quem tá esperando algum tipo de tiroteio muito louco e bomba pra tudo que é lado, isso não vai acontecer. Os filmes são conversas, é um filme literalmente meio silencioso assim, não tem muita música tocando a fundo, tem uma hora meio muito bonita que toca um light sonata do Beethoven, mas a maior parte do tempo nós vamos ter um silêncio ali. Os diálogos são curtos, os diálogos são baixos, justamente pra passar aquele clima de desolação depois da Segunda Guerra Mundial, as incertezas que o fim daquele conflito vai acabar trazendo pra essas pessoas. E agora? Nós temos esse vilarejo sendo colocado impositivamente pelo exército soviético, uma quarentena porque um surto de febre tifóide acabou acometendo as pessoas ali naquela região. Os alemães que ali vivem já vão começar a culpar os judeus que chegaram no trem de Bergen-Belsen por eles estarem contaminando o lugar. Claro, porque a gente tem que entender que os alemães ali ainda vão estar completamente envoltos na lavagem cerebral do nazismo. Então, pra eles, o Hitler, pra eles, o partido nazista era o único mundo possível. Então, isso vai ser retratado sobretudo na figura da Vini. Na casa dela, a gente vê até o papel da parede do quarto, tem lá a suástica. Desde o coador de café também tem suástica. Então, eles vivem para o nazismo, né? E agora nós vamos ter essa relação inusitada, porque na casa dela nós vamos ter a ocupação da Simone, seu marido Isaac, que vão acabar tomando um quarto lá pra eles. E a Vera, que também vai acabar ocupando um quarto dentro daquela casa. Então, as três ficam meio que vivendo junto, no início, num clima meio tenso. Mas, aos poucos, elas vão se apegando umas às outras por um motivo muito claro. Todas elas carregam algum tipo de dor. E quando, aos poucos, elas vão descobrindo essas dores que cada uma carrega, elas vão se compadecendo uma das outras e elas vão meio que se apoiando ali. A Vera, por exemplo, ela às vezes ouvia os homens do exército soviético falando o que elas estavam fazendo com as mulheres ali naquela região. E ela ficava enojada, porque apesar de ser do exército soviético, ela, acima de tudo, ainda é uma mulher, né? Então, ela se compadecia das dores das mulheres ali naquela região. Nós temos a Simone, que está sofrendo com o marido dela, que está cada vez mais acometido de febre, passa a ter alucinações, e está completamente perdido ao final da Segunda Guerra Mundial. Ele não sabe o que fazer da vida. Eles têm planos de voltar para Amsterdã, mas eles perderam tudo e todos, como milhões de judeus, como a gente, infelizmente, bem sabe, né, gurizada? E também nós temos, então, a Vini, que está sozinha, é a mais nova de todas, num mundo onde tudo que ela conhece se gira em torno do nazismo. Basicamente, o que está acontecendo é o mundo nazista estar decaindo, estar em ruínas, e ela também está perdida. Então, aí que surge essa amizade inusitada, onde uma vai apoiando a outra. Para mim, um dos momentos mais tocantes é quando elas são chamadas para cortar o cabelo de outras mulheres ali, no momento do surto, e elas acabam também, né, sendo empáticas em relação à dor dessas mulheres de ter que cortar o cabelo, porque vai mexer todo com a questão estética, vai mexer todo com a questão da autoestima delas e tudo mais. E a gente vê a Simone ali, meio que fingindo com a moça que ela está cortando o cabelo, que ela é uma cabeleireira, e começa a conversar, ah, você vem sempre aqui e tal, para fazê-la dar risada. E é buscar um pouco de alegria no meio da destruição, buscar um pouco de alegria no meio da dor. E eu acho que no fim do dia, esse filme, ele é isso, né? Ele vai retratar muito a ideia do mundo desolado ao final da Segunda Guerra Mundial, mas que ainda assim, apesar de todas as diferenças, apesar de todas as dores que nós carregamos, ainda é possível encontrar felicidade, ainda é impossível encontrar um motivo para viver. É um filme feito para todo mundo, como eu comentei antes, não é um filme feito para todo mundo, é um filme lento, ele é um filme de drama puro, mas ele é muito bonito, as atuações são muito boas, e mesmo que ele seja um pouco parado, ainda assim vale a pena, sobretudo para a gente pensar um pouco na vida, e pensar em todos os sacrifícios, em todas as perdas que essas pessoas sofreram por causa desse confronto que foi a Segunda Guerra Mundial. E aí E aí